Música Quantos sonhos tristemente terminaram Quando a tua confissão escudei E afinal os teus lábios parlaram Despedi e confesso que chorei Quantos sonhos tristemente terminaram E eu fiquei solução de tu Eu que sempre pensei Eu que sempre sonhei De te amar sendo teu primeiro amor Eu antes já havia jurado De não mais amar a ninguém Deixei minha cura de lado Gostei demais De quem não me quis bem Depois desprezaste amizade Que eu dei como meu coração Mas enfim É sempre assim Na realidade Mais um amor Mais uma vez ilusão Que eu dei como meu coração Que eu dei como meu coração Que eu dei como meu coração Depois desprezaste amizade Que eu dei como meu coração Que eu dei como meu coração Que eu dei como meu coração Mas enfim É sempre assim Na realidade Mais um amor Mais um amor Mais uma desilusão Mais um amor Mais uma desilusão